Olá pessoal, coloque uma colher desse adubo em suas rosas e veja o resultado, olha que maravilha aqui, certo? Então, esse adubo é a ureia, ele é encontrado em lojas de agropecuária, casas de rações, casas de cultivo E olha que maravilha está esse meu vasinho de rosa, certo? E eu costumo adubar eles assim, ó, simplesmente com uma colherzinha de ureia, olha lá, colocando em volta do vaso Bom, assim dessa maneira, mantém o nitrogênio, porque a ureia, ela é muito rica em nitrogênio Vou pegar aqui e mostrar para vocês, ó A quantidade, ó Ó, a ureia, ela contém nitrogênio, 46% de nitrogênio, certo? 46% Então, esse é um pacotinho de meio quilo Você pode estar adubando as suas rosas aí E ter esse resultado, ó Chega a explodir de tantas rosas Ó São dois cachos E soltando muito mais, certo, pessoal? Olha aqui, novos botões Que ainda vão se abrir Certo? Em todos os lugares Essas rosas maravilhosas Então, se você quer ter um vasinho aí É de rosa em sua casa, esse vasinho eu fiz Eu mesmo fiz com sobras de piso E ficou excelente para nossas rosas Agora eu vou apenas molhar E tá Aí já vai estar adubada as nossas rosas, ok? Então, essa é a dica aí Para você ter rosas maravilhosas Então, essa é a dica aí E 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 aí